Imagina uma solução pequena, acessível, interessante, moderna, tecnológica para você ter uma horta orgânica dentro de casa. Essa solução existe e chama-se Click & Grow. Hoje falaremos sobre o Click & Grow, a incrível tecnologia que possibilita a qualquer pessoa ter a sua pequena horta dentro de casa. Sua tecnologia imita a natureza e é inspirada na NASA e dá às plantas tudo o que elas precisam para crescer. O solo inteligente, que equilibra o oxigênio, a água e ingredientes nutricionais e o nível ideal. O kit inicial chamado Smart Herb Garden Starter custa R$ 59,95 e vem além do kit e do equipamento, três mudas de manjericão. São vários kits diferentes que você encontra lá no site, como o Chick Fruit Mix, que vem com três mudas de tomate, três de morango silvestre e três de pimenta malagueta. Cada kit custa R$ 49,95 e eu deixo com vocês e na sequência o vídeo de apresentação do Click & Grow. Quando você está pronto para configurar o seu jardim inteligente, peça a saída do package em uma peça. Você vai ver que as capsules de plantas já estão inseridas no jardim. Não há necessidade de retirá-las. Eles são cobertos com stickers de segurança que têm muita informação útil. Você vai ver que existem códigos de QR no cardíaco. Desseleva o app de Click & Grow e scama os códigos de QR no cardíaco antes de retirá-los. Isso vai ativar o seu jardim de plantas e ajudá-los com vários tipos e tricks durante o seu jardim de plantas. Agora é hora de retirá-los. Agora é hora de retirá-los. Você está chegando para os finales. Se inscreva-se no nosso canal. Se inscreva-se no nosso canal. Se inscreva-se no nosso canal. Just fill the water tank with about 1.3 liters or 44 oz. of water. Plug your garden in and you're good to go. Happy clickin' growing! See you next time!